O que é treinamento? É a digestão? É a capacidade, assim, o que acontece? Qual o maior diferencial? É o quanto cabe no estômago, o quanto seu estômago consegue dilatar. Exatamente, ele dilata e depois volta, né? Isso, é como se fosse uma bexiga. É. Ele não fica dilatado, né? Muita gente pergunta, isso eu pergunto, mas eu recebo. Ah, você não fica com muita fome por seu estômago ser dilatado? Cara, se eu estiver comendo nas minhas calorias de manutenção do meu peso, eu não preciso encher meu estômago pra ficar sem fome, entendeu? Ah, tá. Eu posso comer uma refeição. É claro que eu como mais que as pessoas porque eu faço muito exercício, entendeu? Entendi. Mas o que eles perguntam não é por causa disso, porque você come uma quantidade grande e ele dá aquela dilatada. Isso. E depois ele volta facilmente pro... Cara, ele tá vazio e ele tá pequeno. É como se fosse uma bexiga vazia. Mas essas estocadas que você dá não pode ele ficar mais... Cara, não. Eu não entendo, né? É assim, eu vou ter uma capacidade de elástica maior do que as outras pessoas. Aí, por exemplo, se eu quiser realmente dar um furo muito grande na dieta, eu consigo. Porque eu consigo continuar comendo de pro outro. De tranquilo, não vai... É. Mas, enfim. E aí, assim, em 2019, principalmente, que eu comecei a ter o contato, que o canal já tava maior, e eu comecei a perceber que tinha algumas pessoas lá dos Estados Unidos que já sabiam quem eu era, que conheciam o canal. Então, eu comecei a trocar ideia, né? E perguntar o que eles faziam, né? É como é que eles se preparavam pros desafios e tudo mais. E, realmente, cara, não é só chegar e comer e acabou. Tem uma preparação. Você consegue treinar essa capacidade do estômago. Isso que eu não recomendo pra ninguém. Nunca vou recomendar, que é... Cara, basicamente, assim, você come e preenche com água, entendeu? Você vai bebendo líquido. Ah, pra dar aquela... Sabe, todo mundo fala que... Ah, não beba líquido com... Eu bebo muito líquido quando eu como, cara. E todo mundo fala que é errado. É errado, mas, assim, é ótimo pra você conseguir dilatar. Então, assim, você come muito, por exemplo, melancia, vegetal, coisas de baixa caloria, saudáveis... Ah, que enche muito. Que enche muito. E aí, depois, você toma água. Até você pôr... É... Sabe, tem que tomar cuidado, porque você pode se machucar realmente. Porque beber água é fácil, né? Você começa a sentir o estômago cheio. Então, eu fiz isso durante muito tempo. E melhorei muito, né? Por conta disso. E se beber muita água faz mal? Muita, muita água faz mal. É, muita. Por isso que é justamente junto com comida, né? Pra você não ter que beber muita água sozinho. Porque você pode ter hiponatremia, que é um desbalanço de eletrólitos no sangue. Se você beber muita água... Muita quanto, você sabe? Cara, eu acho que a dose tóxica de água é uns 5 litros, 6 litros, entendeu? Nossa, porque minha mulher tá me enchendo só pra beber água. Assim, um curto espaço de tempo. É, fisiculturista faz muito isso pra desidratar. Mas, assim, é tipo 8 litros ao longo do dia, né? Então, assim, não é tão problemático do que você beber, tipo, 6 litros em 20 minutos. É, minha mulher é todo dia. Já bebeu água, velho? Porque ela fica muito... Porque eu bebo pouca água. Não, beber água é importante. E o tio dela morreu afogado. Eu falei, tá vendo? Eu bebi muita água... Brincadeira, brincadeira, gente. Mas eu bebo muita água. Principalmente aqui, né? Pô, eu vou, acho que umas duas garrafas dessas aqui. Inclusive, eu vou... É, então, por exemplo, eu gravei hoje. Eu bebo muito, muito líquido. Depois do desafio... Da gravação, sim. Poxa.